Um homem de 65 anos morreu após uma batida entre o caminhão que dirigia e um carro na madrugada desta quarta-feira, 26 de junho, na MG 167, entre Varginha e Três Pontas em Minas Gerais. Dois ocupantes do carro, uma criança e um homem ficaram feridos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do caminhão seguia de Três Pontas sentido Varginha, e o carro no sentido contrário, quando no quilômetros 34 teria ocorrido a batida entre os veículos. Com o impacto, o caminhão saiu da pista e tombou a cerca de 30 metros em um cafezal. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista foi encontrado fora do veículo aparentemente após ter sido arremessado. Ele morreu ainda no local. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, havia duas pessoas no carro, sendo uma criança de 8 anos e um homem, de 42. As vítimas estavam estáveis e foram encaminhadas para o Hospital Bom Pastor, em Varginha. Ainda segundo a PMR e pelos vestígios verificados no local, o automóvel pode ter invadido um pouco a contramão de direção e atingido a roda traseira esquerda do caminhão. A perícia da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de praxe. As causas do acidente serão apuradas. A vítima foi identificada como Wagner Saturnino Lúcio, de 65 anos. O corpo dele foi encaminhado para a funerária Conego Vitor, em Três Pontas. Até a última publicação, não havia informações sobre funeral e sepultamento. Aos familiares e amigos os mais sinceros sentimentos do portal Leandro Ferreira. Portal Leandro Ferreira Credibilidade com a Notícia.